Coucou, mon amour, la bienvenue, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda pra mais um vídeo do nosso canal que vai resolver aqueles probleminhas de francês bem rápido. Então, chega mais, se você tá com dificuldade de colocar o francês na sua rotina, esse vídeo é pra você, porque eu vou te dar cinco dicas de como colocar o francês na sua rotina. Mas antes, eu já quero te explicar por que isso, Cris. Mon amour, se você tem alguma dificuldade de seguir com os estudos de francês, ou se você tem alguma dificuldade de começar os estudos de francês, saiba que isso não é um problema seu. O problema é que hoje em dia nós temos uma vida muito corrida, nós temos uma vida muito atribulada. Família, casa, comida, trabalho, estudo, papagaio, cachorro, periquito. Então, sobra muito pouco tempo pra gente colocar mais uma coisa nesse pacote, não é verdade? E aí, o que a gente acaba fazendo? Na empolgação, começa a estudar francês, começa a se animar pra fazer as aulas, pra assistir, pega o caderninho, mas a rotina do dia a dia faz com que essa animação caia. É normal, tá tudo bem. O que você precisa fazer é encontrar uma maneira de fazer com que isso seja mais leve e mais natural. E é isso que eu vou fazer aqui agora com você. Bora? Pega o seu caderninho pra anotar as dicas. Então, aqui o que a gente vai fazer, na verdade, é facilitar o seu trabalho, facilitar. Pra que você não tenha mais aquela desculpa de não estar estudando francês. Porque você só precisa de 15 minutos por dia para estudar francês com constância, com consistência. Então, a primeira dica, anota aí, espero que você já esteja fazendo. Inclusive, já dá o like nesse vídeo aqui e me conta também nos comentários quais dessas dicas você já está fazendo ou qual você pretende fazer. Então, vamos lá. A primeira dica é, na verdade, uma obrigação de todo mundo que quer aprender francês. Trocar o idioma do seu celular, meu amor. Exatamente. Não se preocupa, você não vai se perder, você não vai não conseguir mexer no seu telefone. Por quê? Tudo que a gente faz no celular é intuitivo. Você acaba fazendo sem nem pensar muito. Você só vai trocar o idioma. E por quê? Porque, na verdade, você passa muito tempo do seu dia com o celular na mão. Se você ganha esse tempo olhando coisas em francês, isso já vai te ajudar bastante. Combinado? Bora para a dica número 2. A dica vai facilitar muito a sua vida porque a gente costuma olhar para o nosso dia e pensar que ele é muito cheio. E, de fato, ele é muito cheio. Mas eu tenho certeza que tem algumas horas que são aquelas horas ociosas. Cris, eu não tenho nenhuma hora ociosa no meu dia. Eu sei que você pode não ter horas em que você não está fazendo nada. Mas uma hora ociosa não é exatamente você ficar parado sem nada para fazer. É aquela hora em que você não pode fazer outra coisa. Como, por exemplo, esperar para uma consulta médica, esperar o seu filho na natação, esperar enquanto está no trânsito, seja dirigindo ou seja no transporte público. Então, essas horas que são ociosas, você precisa dar um jeito de colocar o francês nesse momento. Você já vai ganhar muito mais do que 15 minutinhos por dia. Está anotando aí no seu caderno? Mapeou quais são as suas horas ociosas? Faz isso aí e bora para a dica número 2. Nem parece que é estudo, né? Pois é. Se você gosta de assistir filme, série, alguma coisa no seu dia a dia, no seu final de semana, faça isso em francês. Cris, mas eu não gosto muito de filmes e séries franceses. Não tem problema, você pega o tipo de filme que você gosta, o tipo de série que você gosta, mesmo que seja em outro idioma, e você troca a opção do áudio em francês. Você, se conseguir, coloque o áudio em francês com a legenda em português ou em francês. Não tem problema, mas é importante que o áudio seja em francês. Combinado? Dica número 4, também é bem gostosa de fazer, que é ouvir música em francês. Por quê? Porque quando você ouve música em francês, você está trabalhando ritmo, você está trabalhando pronúncia, você está trabalhando sonoridade do francês. Isso vai te trazer uma familiaridade com o idioma, que não é, na verdade, um idioma que a gente escute o tempo todo, certo? Então você precisa se aproximar do francês, trazer o francês para a sua rotina. E aí a gente entra na dica número 5, que é faça o que você já faz no seu dia a dia, mas em francês. Vou te dar um exemplo, fica tranquilo, fica tranquila. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de ler jornais, notícias, todos os dias, todas as semanas, para se manter informado, faça isso em francês. Se você é uma pessoa que adora, sabe aquelas pessoas que adoram procurar receita na internet para cozinhar, inventar coisas novas? Procure receitas em francês. Você curte meditar, fazer meditação? Faça isso em francês. Está entendendo? Então você vai já transformar um hábito que você tem e trazer para o francês. Ou seja, você não está criando uma coisa a mais para você fazer. Você já está adaptando o que já está na sua rotina, que é cheia, em francês. Assim, as chances de você furar, as chances de você não conseguir fazer, as chances de você abandonar o francês pelo meio do caminho, elas vão diminuir, porque ele já vai fazer parte da sua rotina. Agora eu quero saber, meu amor, gostou dessas dicas? Vai dar para colocar em prática? Conta tudo aqui nos comentários. E não esquece de dar o like, joinha, ó, aqui no vídeo, que eu quero saber. Se você ainda não me assiste às quartas-feiras, faça isso, porque toda quarta-feira, às 20 horas do horário do Brasil, eu tenho um aulão muito completo de francês. Então, em algum lugar aqui embaixo também tem um link para você se inscrever e assistir as minhas aulas gratuitas, ao vivo e online, toda quarta-feira. Tá bom? Te espero no próximo vídeo, meu namor. Bisous! Tchau!